Fala galera, hoje eu estou aqui com o Fire Paliozinho Fire 16 válvulas Aqui o que a gente vai fazer Vou trocar a bomba d'água Ela está vazando Essa bomba d'água aqui Vou colocar ela e vou mostrar para vocês como é que está Ele vai vazar como se tivesse um cano ali Olha lá A bomba estourou, entendeu? Só que para fazer essa substituição da bomba A gente tem que tirar essa corredentada dele, certo? Então automaticamente Se você não souber colocar no ponto Vai ficar fora de sincronismo E aí galera, esses carros precisam de uma ferramenta Para colocar no ponto e tal Que é o ideal Mas quando a gente não tem A gente vai apelar para o macetezinho, certo? O macete desse carro é aqui O ponto dele é isso aqui Só que já está Eu no meu caso aqui Coloquei dois eletrodos aqui Que eu tinha disponível Tem o eletrodo Os dois são do mesmo tamanho, certo? Aí tem uma marcaçãozinha que eu fiz nele ali O pretinho O eletrodo no primeiro E no segundo Você vai deixar os dois Os dois pistões No meio Deixar os dois pistões no meio, entendeu? Está aí Está travadinha no meio Aí é só para você ter uma comparação Dos cilindros Mas tem que deixar os dois exatamente Na mesma altura E aqui eu vou mostrar para vocês Como é que fica o Comando de válvula aqui O certo aqui tem uma ferramenta Aqui você vai botar nesse parafuso Que tem no cabeçote aqui na lateral Lá dentro vocês vão ver Que tem uma fenda lá Está vendo? Uma fenda Você pode fabricar um parafuso Que encaixa aqui E rosqueia aqui Que trave naquela fenda Vou mostrar para vocês Que é a fenda Eu vou virar aqui Vou dar um giro aqui Para vocês verem no comando Vocês vão ver que ela vai virar Vamos ver aqui Deixar a posição certa Da chave aqui Ó Vou virar Vocês vão ver que a fenda Vai se mover lá Olha lá Está vendo? Então aquela fenda ali É onde você trava O comando de válvula dele Então assim Não estou desqualificando As ferramentas Só que se você não tem A ferramenta A gente tem que improvisar Certo? Vamos lá no ponto E aqui Os dois cilindros no meio Travadinho no meio Os dois eletrodos Estão na mesma altura Entendeu? Ó As pontas dele aqui Trabalhando na mesma altura Então é isso O ponto desse carro é aí Trava ali o comando Que é esse parafuso Que vai na lateral dele aqui Esse parafuso Ali ele vai aqui Esse tamborzinho Você tira E trava Nessa fenda aqui Travou aí Está travado o ponto Pode tirar a correia dentada Fazer o serviço Da troca da bomba Ou até mesmo Substituição da correia Beleza? Fica a dica aí Inscreva aí no canal Para mais Poder ajudar mais pessoas Com essas dicas aí Beleza? Agradeço Até mais Depois de desmontar a bomba Certo? Ó como é que está Essa bomba aqui galera Por que que estava vazando O tamanho do buraco Que está atravessando Um lado para o outro Aqui Está vendo aqui? Olha lá Está na parte interna Está toda corroída Essa bomba aqui Trabalhou até Até acabar Essa aqui acabou Olha lá O tamanho do rombo Vamos ver se está Para vocês verem Meu dedo lá do outro lado Acabou E galera Tirei a bomba Certo? Aqui é o palio Palio 16 16 16V Tirei aqui a bomba Aqui é o local Da bomba Certo? Olha o estado Que estava a bomba Galera A bomba está com um buraco Por isso que estava vazando água Olha o tamanho do buraco Está aqui Correu toda a parte interna Da bomba Depois eu vou fazer o vídeo Comparando com a bomba nova Para vocês verem a diferença Olha Dá para ver meu dedo Lá do outro lado Entendeu? Aí quando eu fizer A substituição Eu vou mostrar para vocês Olha galera Acabei esquecendo De fazer o vídeo Não A montagem Da bomba Está aqui A tropatia Está aqui Está funcionando já Olha o palio A bomba velha está aqui Porque é a parte da bomba nova Certo? Já está refrigerando Já esperando disparar A vento linha Sabe a tabela Está funcionando O ponto Batendo certinho Daquela forma Que eu falei para vocês Então por enquanto é isso Galera A dica Do ponto Certo? E do vazamento Da água